Música Boa senhores, sejam bem vindos a mais um vídeo do canal meus amigos E hoje não é um vídeozinho tutorial, não é um vídeo Coffee Flight, não é um vídeo de nada Nós vamos estar fazendo aqui o sorteio do BR Pilot e meus amigos do Joel Junior Que é o aplicativo que eu apresentei uns 2, 3 dias atrás aí Quem está acompanhando o canal viu essa aplicação que é show de bola Pra quem quer checar as cartas durante o voo, quer checar no tanque, quer checar metar o horário que o sol se pôs O horário que o sol nasceu, né, pra fazer o balizamento do seu voo ali Tem na mão quem tem dificuldade ali, fica dando alt tab ali, pode crashar ou pode fechar o simulador Nunca correr esse risco, quer deixar no telemóvel? BR Pilot meus amigos 3 licenças vamos sortear agora, pra quem participou aqui no Facebook, aqui no canal, no Youtube No vídeo aqui eu pedi pro pessoal, quem quisesse participar, mandasse o salve Todo mundo que mandou salve vai concorrer agora a uma licença do BR Pilot Tá o nome de todo mundo aqui No Facebook, quem fez aqui o compartilhamento também vai concorrer meus amigos Vamos concorrer aqui, são 3 licenças Eu ia colocar 2, eu ia colocar 1 e 1, uma pra cada um Mas como bastante pessoas participou aqui, principalmente aqui no Youtube Foi onde todo mundo mesmo participou em massa É, eu vou colocar 2 licenças aqui pro Youtube, uma licença pro Facebook Separei os nomes de todo mundo aqui meus amigos, estamos com os nomes aqui maravilhosamente Aqui o pessoal que fez o compartilhamento no Facebook Foi o Miguel, o Fábio Miguel, esse aqui não precisava estar aqui, mas enfim aqui Fábio Miguel, Cristiano Rocha, Diago Cherobin, Claudio Weitman e o Silvio Goulart É o pessoal que fez ali o compartilhamento no Facebook, lá na página do Boteco Vador Aqui no Youtube, Flight Mobile, Léo Amaral, Webber Capuzzi, Guilherme Mendonça É, Geladeira Negra, rapaz do céu Genivaldo Silva, Comandante Willio, cara Geladeira Negra, velho, que porra é essa? Ai, caralho Francisco Osório, Alex Jr., Mário Romeli Adalberto, Robson, Gabriel, Jonas X-Plane, Brasil O Daí, um abraço, é o Daí Silvio Goulart, Comandante Gabriel, Silvio Clênio Sandro Mendes Jefferson, Silvio Cleiton Drummond, Cleitão Drummond Sempre foco a gente aí Vai estar concorrendo aqui pelo pessoal que fez aqui Apostar, que fez aqui, mandou um salve aqui pelo Youtube Então, eu entrei aqui no site aqui, que é o sorteador.com.br Vamos pegar aqui o pessoal primeiro do Youtube Então tá aqui numerado todo mundo que participou, de 1 a 21, que é esse pessoal aqui, tá bem? Depois vocês podem confirmar de 1 a 21 Tá todo mundo ali, vamos colocar aqui De 1, é, sortear 1, entre 1 e 21 Ok? Vamos lá então, meus amigos, cruzem os dias que o ganhador é o Pá, o 3 Vamos ver quem é o número 3 aqui, meus amigos Quem é o número 3 aqui, quem ganhou, quem ganhou O Herbert Capuzzi, meus amigos No Youtube, o ganhador de uma das licenças é o Herbert Capuzzi Número 3, eu vou deixar marcadinho aqui, ó Colocar, asterístico, pra marcar que foi ele que ganhou Vamos sortear agora mais um Vamos voltar aqui, ó Voltar até ali, vou tentar de novo, mas vale a pena Cruze os dias, meus amigos, porque o ganhador é Bora, o número 10 Número 10, quem é o número 10 aqui? Vamos checar quem é o número 10 aqui, meus amigos O 10 é o Mário Romanelli, meus amigos O Mário Romanelli ganhou a segunda licença no Youtube Parabéns aí aos ganhadores Eu vou deixar a mensagem pra vocês aí Nos comentários do Facebook Pra vocês contactar e mandar um e-mail Pra depois eu mandar pro Joel Júnior Pra ele mandar a licença por e-mail pra vocês, tá bem? Então eu vou deixar aí nos comentários Fiquem atentos pro canal Vocês vão ver esse vídeo Mas se vocês não verem pelo vídeo que eu tô mandando agora Do sorteio, vocês vão ver aí Que eu vou tá comentando pra vocês mandarem Porque vocês são os felizes ganhadores da licença do BR Palet Meus amigos, pra Android Sejam muito felizes Agora vamos lá, pessoal Que fez aqui o compartilhamento no Facebook Essa galerinha toda aqui Na verdade, a galerinha tô falando Cinco pessoas aqui Que não botaram fé no Facebook Então, né? Menos as pessoas aqui Então, todo mundo tem chance de ganhar aí, meus amigos Cinco pessoas Um de cinco Vamos lá, meus amigos Procerteador.com.br Vamos colocar aqui de um a cinco E o ganhador da licença do BR Palet É, bora lá Número três, meus amigos O três, quem é o três aqui? Tiago Cherubin Tiago Cherubin Tiago Cherubin É o ganhador no Facebook, meus amigos Espero que vocês tenham gostado Quem ganhou, parabéns pra quem ganhou Fiquem atentos no canal Porque nós vamos ter mais parcerias aí Vamos estar sorteando outras licenças de outras aplicações em breve Gostei de licença de gravar Android Então eu vou gravar mais vídeos Se vocês têm indicações de aplicações pra Android Deixa aqui na descrição dos vídeos Que eu vou estar lendo todos os comentários Vários e indicações Já tô aqui com a cópia Já comprei o Infinite Flight Logo logo vou estar mandando aqui também Aqui no Na nossa série de Android Aviation Tools Que é essa aplicação aqui também do lado Vou mandar também Tem um que chamava Wear alguma coisa que eu me recordo também Que foi uma indicação de um amigo lá no Facebook Vou gravar também Tá bem, pessoal? Espero que vocês tenham gostado Deixa o like, comentário Não se esqueça também De vir aqui no canal dos aliados Que é de lei, né? A gente tem que falar isso aqui sempre Né, meus amigos? Sempre vem aqui no canal Eu não gostei muito desse 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 YouTube aqui novo não, cara Não gostei mesmo Muito estranho Muito, muito zoado Mas vem aqui, meus amigos No canal dos aliados Eu vou deixar aí também na descrição Na descrição vai aparecer Enviar Chacos Brasil Simulandos Paraguai e Carioca X-Pain Brasil Flip Papacan Aviação Virtual De Oliveira Global Arte Chaos Priest 269 Lais, meus amigos Não se esqueçam de se inscrever nos canais Vem na nossa página no Facebook Página oficial do Boteco Voador Vem na página do Boteco Voador Também na nossa página aqui Por onde simula você no Facebook Pessoal Ajuda todo mundo aqui Deixem suas críticas Em seus comentários Valeu Até a próxima Um abraço Falou Tchau 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 Tchau